A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga a roupa Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. A emoção está no ar, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Começando a fuleagem, a partir de agora não saia nem pulsenho, uma cocada e a medida é toda papai! Eu quero é ver o estrago, vim! Começando o moído, já sabe, o programa de hoje é pra você que só anda olhando pro chão pra ver se encontra dinheiro. Tem gente que encontra uns dinheiros por aí, mulher, encontrei uma cordão, mulher, checa, encontrei espada e brinca embaixo com uma pedra, olha aí, vim! Fico comendo no centro, cê pode participar, ca ca ca, o programa lotado de pegadinha, a maior audiência do rádio brasileiro, a maior rede de humor do país. Ca ca, tem moção, responde, faça a sua pergunta, quer reclamar, tem o procon do moção, reclame, eu resolvo sua bronca, tem informação no moção, notícia e cê pode participar. Cê pode mandar seu alô, que eu mando ela o Rio São Filé, mande agora, grava aí, sua príncipe, a minha potência. Olha lá, anota aí meu zap, é o 85-DD-D. 9984-6969. Chama! Zap Zap do Museu! Chama e agora é hora do alô, vamos ver aqui os alô que tão chegando, vai, a cunha, dá-lhe! Função, potência, um abraço, manda um alô aí pra Bom Conselho, o agrego pernambucano, você é uma potência! Chama a minha potência, aí tá bem aconselhado, é bom conselho, é potência, é terra abençoada do meu agrego pernambucano, ele que é administrador do grupo, melhor não, mas bora? Não, melhor não, mas bora, bora! Olá, boa tarde moção, aqui quem fala é a Pathy, aqui do centro da cidade de Serra Branca, na Paraíba. É, eu gostaria de mandar um alô pra toda a minha família, e quero dizer que eu sou fã, número um. Tá, que um cheiro, minha potência, Serra Branca, na minha Paraíba, obrigado pela audiência, a mulher mais certa que conselho de mãe! Isso! Príncipe! Boa tarde moção, aqui quem tá falando é a Carlinhos de Sergipe, Poço Verde, um abraço meu jovem, eu sou seu fã, chama, chama! Manda um abraço aí pra galera de Poço Verde, X! Calma, calma, bora, minha potência de Poço Verde, o homem aí é mais carregado que caminhão de cimento! Eu sou Ivanete, aqui do assentamento de São Francisco, em Cristinápolis, ligada na redor e ouvindo, programa do moção, manda um alô pra mim, meu esposo, meus familiares, e todos nós aqui do assentamento de São Francisco, moção! Cheiro, sorriso, é toda a família, é que a família escutando a gente, a mulher mais pra frente, que queda de bebo, vem sim! Cheiro, fenômena! Chau, au, 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 moção! E agora nós vamos falar de qualidade, qualidade, já sabe, é hidrotintas, é, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste, pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra, produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas, esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, que ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda, vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Notícia, vou ser bem informado aqui no programa, primeira de hoje, pense! Ai, o Faustão diz, eu engordo porque tenho um metabolismo lento! É, e um garfo bem ligeirinho! A desculpinha é essa, é sim, é essa! Não, eu tô engordando a pessoa com duas coxinhas, um pudim na mão, isso não é porque o meu metabolismo é lento, sim! E o garfo é bem ligeirinho, tem isso não, não! Morre! Procon do Moção! Chama! Eu quero reclamar que aqui em casa, quem toma conta do celular é só o meu marido! Pelo amor de Deus, eu quero usar? Não! Eu tô vendo o vídeo! Ai, tá vendo? Fio, pegar no celular do teu marido é mais perigoso que Pinóquio fazendo meia nove! Agora, cê tem, cê tem que ir no juiz pra fazer, assim, uma guarda compartilhada de celular! Do mesmo jeito que tem de menino! Mas a guarda compartilhada tem que ser justa pros dois! Por exemplo, você fica com o aparelho na hora de ligar e mexer nas redes sociais! Já seu marido fica na hora de botar crédito e carregar! A Hora do Moção! Piga, viga, do Moção! Eu vou ligar agora pra Lívia! Lívia! A minha unhinha! Vou falar sobre a delação mentirosa, meu favor, pela mentira! Ah, tá! É uma garfo! Vem, 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 vem! Om, om, om! Oi! Alô, quem tá falando? Você deseja falar com quem? Lívia, é o seguinte, é uma rua do negócio besta que eu tava querendo ser, é que vai um povo aí... Sim! Aí eles vão perguntar um negócio a você, eu queria que você, assim, me disse e dissesse umas coisas boas a meu respeito, sabe? Não, eu não posso ajudar uma pessoa que eu não sei quem é! Lívia, mas você quer quanto pra dizer que eu não fiz esse negócio? Não, meu amor, eu não posso dizer, abrir minha boca e dizer nada que eu não sei quem é você, não sei qual é o seu caso, eu não posso dizer nada! Mas eu posso pedir esse povo pra ir aí conversar com você? Não! Eu não vou dar meu endereço a você porque eu não sei quem é você! Mas não é pra eu ir aí não, é pro povo que vai aí colher o seu depoimento! Ah, meu? Sim! Meu? É! Por que que eu vou dar um depoimento? Por quê? Lívia, é só pra me ajudar, pedido de amigo! Meu amor, me desculpe, mas eu não posso ajudar a dizer uma coisa que eu não sei quem é você, não sei nada de você, viu? Desculpe! Mas tu vai me ajudar, Lívia, é besteira, é só que tu dizia aí que eu passei a noite, mas tu coisando aí, entendeu? Ah, sim, tu tava coisando no cor da tua mãe, não era? Não! No c**** da c**** da tua mãe, não era? Não era no teu! Mamãe coisando, nada assim na hora! É! Mamãe quer coisando! Eu ia fazendo aqueles negócios, né? Ô, tem um porro bruto! É horrível! Fazendo aquela cosquinha! Alô! Opa! Você quer falar com quem? Era com o Lívia, mas tu pode dizer que eu sou amancebado, mas tu e mora aí com tu? Tu vai pro inferno e quem tá contigo, tá bom? Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno! Ô, nada! Vou ser rapacado, c****, não fica ligando pra cá enchendo o saco de ninguém aqui não, viu? Não, mas teu Lívia ligou pra mim! Nada disso, ela ligou pra você não, viu? Ei, no depoimento eu vou dizer que eu sou o marido dela e tu é nosso filho! Tá contado aí pra c****, por que é que tu quer, hein, Baito? Ih, menino! Nigéria, olha, né? Eu tô ligado no programa do Mússio... Chama, chama! Ei, quer entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança! É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão! E bate tempo nisso, não é não? Aí sim! A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa! Tá esperando o quê? Pega sua encomenda e deixa aqui com a gente! Não demore, que aqui é vinte e quatro horas! Pense! Orra! Traga já sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência! Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento! DDD 81-2121-9077! Ou pelo site progressologística.com.br! Chama! Chama! Mande sua pergunta, eu respondo na hora! Mande agora, sua príncipe, a minha potência agora é no instante! Você grava aí! DDD 85-DDD? Mas a Pitomba é do Nordeste! E a Lixia é carioca, por isso que ela é Chia! Chia! Mas a diferença mesmo tá na hora de só letrar! Porque, por exemplo, a Lixia é L-L-I-C-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Eu mastigo a naftalina. Pode chupar, eu pego a naftalina e saio mastigando. Agora se eu fosse um vampiro, eu dar uma chupadinha e saio no teu cangote. Mais informação de qualidade chegando! Doutor Drauzio Varela comenta o porquê da alergia ser a doença do momento. Mas Maria, hoje em dia tem até aspirador de pó com alergia a poeira, né? Até mais! Mais uma, cadranha! Lázaro Ramos confessa que já teve ciúme da ex. Oi, pra fazer ciúme da ex, é só pegar mulher feia. Porque mulher não suporta ser trocada por qualquer coisa. É não! Uau, uau, almoção! Pegadinha do Moção! Chama, chama! Ei, minhas potentes! Agora eu tenho um recado importante pra toda a nação fituseira. Oi! Você sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cadáver da resenha? É, na loja online da Fitur, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pense! Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, fitur gold, fitur limão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo, acesse agora loja.fitur.com.br e faça já seu pedido. É a Fitur levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Fitur, papai! Exatamente, doutor. Ô, 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 ô. Eu daqui pra Velma. Velma, ela é um nome esquisito, né? Eu vou dizer que ela quer se tornar uma piriguete registrada. Ela? Esse nome é o nome dela mesmo. É, que maravilha! Na sala dos pés, eu quero... Alô? Alô, Velma! Quem deseja? Ô, dona Velma, a gente é aqui do sindicato das piriguete. A gente tá ligando, tem a cena, tem algumas dúvidas em relação às piriguete, é? Como piriguete? Dona Velha, a senhora não estava com a dúvida sobre o cadastro do sindicato e estava querendo sair à noite toda regularizadazinha, né? Não, eu não estava com dúvida e nem eu sou dessa coisa. Não sou da noite, né? Nada assim, não. Eu sei, mas só trazer um documento com fonte e um comprovante de residência que a senhora vai poder ter direito à bolsa do piriguete, viu? Sim, um momento, viu? Tá. Aguarde aí, por favor. Tá certo. Alô? Alô, quem está falando? Com quem você deseja falar? Eu posso falar com Dona Velma? Não, depende. O que é que ela não está entendendo e ela repassou para mim que sou filha dela. Se você disser o teu... Não, porque eu estava falando com ela uma coisa particular, deixa eu falar aí com ela de novo. Não, porque já que ela não está entendendo, eu prefiro ir... De que se trata, moço? Não, porque ela quer ingressar no sindicato para poder se aposentar e ganhar a bolsa do piriguete, entendeu? Mas você não prefere que a p*** da sua mãe ingresse nessa vida de piriguete, não? Não. Porque ela que deu à luz um retardado mental que liga para a casa dos outros para passar esse tipo de trote deve ser sua p*** mãe ou se você tiver uma p*** irmã que provavelmente... Viu, seu retardado? Seu de... Eu tenho mais idade para isso não, criatinho. É, não, o raio tem um p***. Será que é? Mas não tem idade, mano. É, quer essa que eu quero, porque... Para ser piriguete tem que ter feição. É, luninha. Tem que ter feição, não. Alô? Eu, sindicato, vi a foto dela e rejeitou, hein? Olha, eu vou rastrear a sua ligação e eu mandar um tiro na tua testa, seu retardado. Vai ser retardado e procurar o que fazer viadinho de uma figa, idiota, babaca. Babaca? É, babaca não. Babaca. É, babinha. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Zap, zap do moção. Se agora cê mande seu alô que eu mando um elogio só o miga pipoca. Manda aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama no zap. Boa tarde, minha joinha. Minha joinha aqui, a joia aqui da Uca Norte, aqui da cidade do Rio Grande do Norte. Manda um alô aí pra todos os boi aqui da Uca Norte. Moção, pra você um abraço, meu filho. Deus abençoe. Amém, minha potência. Bora, minha joinha. Minha potência psicológica. Ele que é o cordão que arrancou o dente de leite de Galvão Buen. É isso, é isso. Moção, aqui é Ana Auria de Careira. Gostaria de escutar uma música. Oferecer a meu marido, Rafael. E a todos os ouvintes. Chama na grande moção. Beijão pra vocês. Cheiro, sua príncipa. Abração no marido. Ela que é a mulher aí. Pense numa príncipa. A mulher que é mais ligada que celular de desocupado. Vixe, é não. Alô, Moção, aqui é Val de Vitória da Conquista Bahia. Vixe. A galera que não perde o seu programa, Moção, manda o alô pra nós aí, meu jovem. Vai lá, na hora. Meu jovem. Bora, Val, negócio combina. Meu jovem. O homem que é mais demorado do que as prestações das Casas Bahia. Oi, Moção. Aqui é Ana Paula, brasileira. Sou natural de Calcaia e moro aqui na Suíça. E eu escuto o seu programa. Adoro o seu programa. Adoro essa floreagem. Eu me abro todo mundo aqui, os vizinhos, meus filhos, que não entendem português muito bem. Porque a mãe tá rindo tanto. E o frio lá fora é pior do que o frigorífico aberto, gelado pra caramba. Beijo, Moção. Beijo, Moção. Beijo, 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 beijo. E te dou um real pra cada palavra que eu falo. Moção, 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 moção. Sou príncipa de Calcaia no Ceará, na Suíça. A mulher que é a banana que curou a câimbra de Cristiano Ronaldo. Eita fila. Além de ser coach em comer churrasco na casa de parentes. O Brasil é só moção. Brigadinha, como são? Daquele jogo é pressão. Eu tô me desapegando de tudo que atrasa a minha vida. Já joguei fora dois relógios. Pensa. O relógio que atrasa no meu dia. Falando em hora, é a hora, dona Aurora, é a hora do cafezinho. É a hora do maratá pra você ficar aquele cheirinho. Tá aqui a bebel passando um cafezinho maratá. É o melhor café que é. Eu sempre tomo maratá em casa, no trabalho, na resenha. Tem que ter a hora do cafezinho. Seja no trabalho, com os amigos, em casa, no fim de semana, pra bater a ré. Olha, cafezinho. Você se anima. O cheirinho do café é gostoso. E maratá tem a melhor linha pra você. Tem o descafeinado, tem o superior, tem o tradicional. pode procurar e levar pra casa. Tem aquele que você mais gosta. Maratá. É o melhor café que é. O Rúlio tem agora pra dona Prudência. Olha, olha aí. Eu vou ver que ela tem que ir no Rio de Janeiro pegar as medalhas. É, Ló? Medalha. Foi premiada, foi? Pois vamos ver com o que. Mior, né? Alô. Alô, dona Prudência. Sim, sou eu. Dona Prudência, a gente é do Comitê Olímpico 2020 em Tóquio e a gente tem umas medalhas aqui pra senhora. Umas medalhas? Ah. Medalha de quê? As medalhas olímpicas que você ganhou, não tá lembrada, não? Aonde que eu ganhei essas medalhas de quê? De quê? Explique, eu não tô entendendo. Não, porque teve um concurso pra eleger a mulher mais frouxa do Brasil. E você ganhou disparada porque é a lama de maré, né? Foi mesmo. Foi. Você é minha lama de maré? Ai, é? É, bem frouxinha. Tenha vergonha, seu baitola. Você é um baitola. Vai dar teu pra quem tu quiser. Como é que tu olha isso aí depois na tua vida tu vai saber respeitar as pessoas. Ai, faz direito com o homem, viu? Você é um homem? Sim. Vai, vai te entregar que eu tô é trabalhando filho de uma cutruvia do cabaré. Aí, mãe. Cutruvia. Ih, não sei o cabaré. Ela sabe a tendação da trabalha. Eu tenho mais você vê com minhas coisas. Cutruvia. Cabaré. Ah, eu não pego uma vez no cabaré mas eu não quis, não. Ah, eu só não fiz porque eu ganhava a sua. Não, foi nada flaca de face. Você não tinha dinheiro pra fazer maquiagem, pra ser cuidada como ela é hoje, sabe? É, não é gatona de raça mesmo. Homem. Alô? Eu tô com as medalhas de lama de maré. Chame ela. Mede no p***. Tô mãe, seu filho doé. Tu não tem o que fazer, não, porra. De lama de maré. Só de p***. Tô mãe, só. Peda. Mas tem que levar pra prudência. Que foi ela que ganhou as medalhas. Você manda sua mãe e seu pai ficar de quadro de pé que tem um jumento e tem um p***. Grande eu mando só cair no p*** da sua mãe, riu? E seu pai? Seu filho de corno. Raicaçal, raicaçal da p***. Tu vem pra cá que tem um jumento bem grande. Tu quiser, tem. E lama de maré? Um p***. Um jumento grande, seu ragabundo. Gasta o que fazer, seu cretino. Seu ragabundo. Dois de p***. Tu também é frouxo que vai, lama de maré? Tem que aguentar um jumento não, baby. Desce uma pegada de arme. Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Acabou-se! Que a garganta é! Vai, 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 vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.